Deputado para a deputada, se há divergência, o PTB entra em obstrução. Deixa eu só tentar sanar aqui as dificuldades que existem no entendimento desse projeto, Sr. Presidente, como autor do projeto. A deputada Erika Cocay, de forma brilhante, de forma legisla, conversando com a Secretaria também das Mulheres da Casa, apresentou um substitutivo, onde traz, inclusive, no projeto, deixando claro que essas mulheres não sofrerão nenhum tipo de dificuldade no que diz respeito, arcar com as consequências. Está aqui. Não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurará atenuante ou ensejará a possibilidade de substituição da pena aplicada. Ou seja, o próprio projeto deixa claro que essas mulheres vítimas de violência, que muitas das vezes, Sr. Presidente, são casadas com os agressores, que elas arquem com as consequências do seu próprio custeio de tratamento junto ao SUS. Então, fica aqui sanado essa divergência. Está aqui no Pará.